Medo de Cachorro Medo do espaço, do que vem lá do céu Medo do futuro, do desconhecido Medo do passado, do tempo esquecido Medo de assombração, do que não se vê Medo de erosão, do que pode acontecer Medo de ficar, medo de partir Medo de chorar, medo de sorrir Medo de afogar e de envelhecer Medo de engordar, medo de morrer Medo medonho não se discute Medo medonho não se contesta Quando alguém tem medo Fica escrito na testa Medo medonho não se discute Medo medonho não se contesta Quando alguém tem medo Fica escrito na testa Eu tenho medo medonho de correr E não chegar Eu tenho medo medonho de ficar Eu tenho medo medonho de andar na escuridão Eu tenho medo do bicho papão Medo medonho não se discute Medo medonho não se contesta Quando alguém tem medo Quando alguém tem medo Fica escrito na testa Medo medonho não se discute Medo medonho não se contesta Medo medonho não se contesta Quando alguém tem medo Fica escrito na testa Mais medo eu tenho Mais medo eu tenho mesmo É daquele que diz Que não tem medo de nada E ainda empina o nariz Coitado de quem não sente O pelo arrepiar O esqueleto sacudir E aquela falta de ar Porque o medo me protege Dos perigos dessa vida Me ensina a ter coragem Pra vencer cada partida Porque o medo dá limite E me faz dar mais valor Pra cada desafio Que eu venço com amor Eu tenho medo Medonho Gente, quando eu era criança Eu tinha muito medo De enfiar o dedo no umbigo E o nó desfazer Como assim? Ué Eu tinha medo de que um raio Caísse na minha cabeça Quando eu tava tomando banho de chuva E eu tinha medo de fazer uma careta Aí bate um vento E eu nunca mais voltar ao normal A minha prima tinha um medo Muito engraçado De que saísse um tubarão De dentro do ralo da piscina Ué, eu tinha medo De ser sugado Pelo ralo da piscina E eu tinha medo De nunca mais acordar Quando tivesse dormindo Ô gente Eu tinha medo de falar com as pessoas Ou era vergonha Mas vergonha é um tipo de medo É E eu tinha medo de falar com as pessoas